A Agência Reguladora Multissetorial da Economia anunciou os novos preços máximos dos combustíveis que entraram hoje em vigor. Esses ajustes refletem um aumento médio de 9,75% nos preços dos produtos petrolíferos, afetando diretamente o bolso dos consumidores e a economia em geral. De acordo com a nova tabela de preços, o gasólio normal lidera o aumento, sendo vendido a 137 escudos e 90 centavos por litro, um acréscimo de 10,32%. A gasolina seguirá a tendência, com um aumento de 5,30%, atingindo 155 escudos e 10 centavos por litro. O petróleo será vendido a 152 escudos e 30 centavos por litro, com um aumento de 10,76%. O gasólio para a eletricidade subiu 11,50% e será comercializado a 124 escudos e 10 centavos por litro. O gasólio marinha também não escapou do aumento, atingindo 107 escudos e 40 centavos por litro, um incremento de 11,53%. Os combustíveis pesados também foram afetados pelas mudanças nos preços. E o gás botano será vendido a granel por 140 escudos e 40 centavos por quilograma. As garafas de 12,5 kg estarão disponíveis por 1.755 escudos, as de 6 kg por 842 escudos, as de 3 kg por 400 escudos e as garafas de 55 kg por 7.721 escudos. Entretanto, os preços dos combustíveis tiveram aumentos significativos em todas as categorias, resultante em um acréscimo médio de 9,75% no mercado interno. E isso terá implicações diretas nos custos da transporte, produção de vida cotidiana dos cidadãos, aumentando os desafios econômicos em um cenário já complexo.